Aí, foi por aqui que a gente parou, hein? Ah! Meu Deus! Eu já li o... Meu Deus! Meu carro tá ali, só ir nele. Por favor, gente, não tô escutando barulho, tá fechando tudo! Bem-vindos, galera, tudo bem com vocês? Lucas aqui, estamos de volta com o Mad Max, pessoal. E, galera, hoje vamos finalmente ir naquela missão lá, Dançando com a Morte, que é a missão do Modo História. Eu tava vindo aqui, galera, mas pra gente chegar lá, cara, acho que a gente tem que passar por esse forte que a gente ainda não conhece, né? Que chama As Dunas, Templo do Deep Fria. Ele é fria. E eu acho que, cara, eu não sei se vou ter passagem livre pra chegar lá na missão, né? Mas, enfim, vamos tentar chegar por lá. Antes, galera, queria mostrar pra vocês aqui que a gente limpou o território do Jit completamente, mano. O Scrutus não tem mais nenhuma guarnição, nenhum aliado aqui nessa área. A única coisa que está faltando pra gente é fazer essa, acho que três corridas, né? Umas três corridinhas aqui pra ficar completinho. E também o tanque de água que eu vou estar completando agora. Deixa eu estar completando em vídeo pra ver se aparece alguma cutscene, algo especial, beleza? Vamos até o tanque de água lá, que é o único projeto que está faltando aqui pra esse forte. Beleza? Vamos completar ele aqui. Lembrando, galera, já deixa o like aí se você está curtindo a série. Deixa um comentário que é muito importante. O like e o comentário, beleza? Vai ajudar bastante o canal aí na divulgação. Eu vou ficar muito agradecido. Lembrando, eu vou estar respondendo todo mundo que comentar. Beleza? Tanque de água. O cantinho de Max é automaticamente reabastecido ao entrar no forte. Bom, agora se a gente precisar resetar todos os nossos itens, é só a gente dar teleporte aqui pro forte, beleza? Aí, ó, forte concluído. Recompensa do tanque de água. Cantil cheio. Acampamentos aliados adicionaram 520 de sucatas. Beleza! Sem enrolar, galera, eu quero mostrar pra vocês aqui a lenda. Eu completei, tá? Chegamos no nível 16, guerreiro da estrada, que eu acho que é o nível máximo que a gente poderia ter chegado. Acabamos, é... Completamos todas as nossas habilidades aqui. Tá 100%. E... Beleza! Vamos distribuir aqui os 5600 sucatas que a gente tem antes de tentar adentrar lá aquela região perigosa. Vamos começar aqui, grade de colisão. Tá liberada aqui a grade de colisão. Grade da morte de dente enfiado. Vamos pegar ela, 1400. É a melhor. Galera, a única coisa que tá faltando, eu acho que vai faltar aqui pra gente, é o... Motor V8, né? Deseja adquirir 1400. O chassi da fúria, né? Peso enorme. Caraca, eu acho que vai ficar super pesado agora. O motor não tá liberado. O V8 eu acho que vai liberar assim que a gente adentrar lá a vila da gasolina. Pneus. Esse aqui... Comedores de Dunas. É o penúltimo. Suspensão não tá liberado. Tubo a gente completou. Aros. 1800 não temos pra... Fazer. Vamos pegar esse arpão aqui. Vamos fazer... Acabar com os... Os arpões aqui. Gancho demolidor. Temos o melhor também. Tem algumas coisas que a gente já completou. Outras ainda não. Beleza. 441. E agora, bora lá, galera. Vamos tentar entrar por aqui no Deep Fria e depois ir lá pra Dançando com a Morte. Tomara que não seja a missão final, né, mano? Bora lá. Galera, eu tava indo ao caminho aqui, mano. Olha como os snipers brilhando, velho. Eu falei, não, mano. A gente tem que desprezer com esses snipers, velho. Se liga, velho. Se liga, velho. O cara brilha muito. Aê. Custa nada, né, gente, causar um pouco de dano no inimigo. Mesmo que esse não seja o nosso objetivo atual, eu não pude deixar passar. Cara, vai faltar só um berrador e um sniper que não dá pra acertar daqui. Mas beleza, vamos seguir caminho. Antes de seguir caminho, galera, eu tenho algumas sucatas aqui. Dá pra gente melhorar por completo a nossa cartucheira de combate, beleza? Então vamos aqui com 250 e a gente melhora por completo aqui o nosso cinto de munição, beleza? Bora lá. Se liga, galera, no território que a gente tá entrando, velho. Olha que lugar feio. Na moral. O lugar mais feio até agora, velho. Que é a vila da gasolina, mano. Olha, tem um sniper ali, mano. Já vamos derrubar ele. Beleza. Se liga onde a gente tá aqui, mano. A gente tá indo a caminho dançando com a morte. Estamos preparados, mano. Ou não. Sei lá. Olha o fogo, mano. Parece uma fábrica pegando fogo. Você é doido, velho. O bagulho é insano. A gente tá muito próximo, mano. Eu sempre quis saber, mano. Que é esse troço pegando fogo. Eita, tem sniper empocando nós aqui. Você é louco? Tem mais alguém, cara. Eita, ferrou. Nossa senhora. Que filha das mães. Pior que tem mais sniper, velho. Deixa eu ver se eu consigo pegar eles. Ai, que droga. Caraca, tem um sniper dando um tiro na gente, mano. Que filha da mãe. Vou meter o pé daqui, galera. Caraca, é muito sniper. Olha lá, galera. Você é doido. Devagar, a gente vai se aproximando. Eita. Caraca, tem mais um sniper. Achei. Caraca, são mais dois. Você é doido, mano. Eu vou ir devagarzinho aqui, senão... Eu já tomei uma... Uma porrada ali atrás, mano. Uns caras. Eita, ferrou. De onde tá vindo isso? Nossa, agora que eu vim, velho. Você é doido. Mano, acho que isso vai dar muita merda. Caraca, pra onde eu tô indo, gente? Mano, eu vou entrar na gasolina? Ah, não. Eu tô indo até o portão, mano. Não tô entrando, né? Mano, eu tô sem vida e sem água. Eu tô metendo louco, mano. Eu quero a missão! Dançando com a morte. É isso que eu quero. Cheguei. Meu Deus! Nishmari! Poxa! Ô, louco! Nossa! Tipo, foi como se a área fosse minha. Caraca, tá estranho isso, hein? Eu quero ir. Eu quero ir. Meu Deus! Eu tô muito com medo, velho. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir. Eita Talvez nós possamos encontrar um lugar para um homem do seu temperamento Sim, em volta para um favor Um favor muito perigoso, possivelmente suicídio Eh? Você vê? Você vê essas? Essas são mulheres Mas eles falam E quando eles falam, eu falo com eles Mas, um homem Um homem muito desesperado Se puder me achar alguns novos Você me segue, Wastelander? Você é jovem Eu quero novas mulheres Sim, eu quero muitas delas Eu pedi a todos Os bagulhadores, os estupidos, os novos Mas ninguém me ajudaria Por que? Porque eles não tem as pedras Para descer o país Me diga exatamente onde eles estão Caraca, achei que os outros Iam estar nos esperando aí Muito pistola Mano, chegamos na vila da gasolina, velho Que foda O cara fica com um gerador atrás dele Para manter as luzes acesas Não, tá de brincadeira comigo, mano Que bizarro Dançando com a morte Missão do modo história Ok Dirigir até as sub-dunas Cadê meu carro, mano? Caraca Eu precisava de... De água Vida Galera Eu fiz uma pausa aqui no lugar Mano, para dar uma reabastecida Mano, como vocês podem ver aí 100% de vida Porque para chegar lá Eu acho que lá vai... Vamos ter bastante trabalho Eu não poderia ir sem nada, né mano? Então eu tive que causar o terror aqui no lugar Antes de sair da vila da gasolina Mas... É... Pelo menos agora a gente está bem... Com bastante vida, né? Estamos chegando no nosso objetivo Finalmente Depois de uma hora de viagem Meu Deus, mano Andamos pra caramba, velho É que eu vou cortar No vídeo vai ficar bem de boas Mas... Eu andei muito Olha isso o tanto que eu andei Estou valorizando Nem foi tanto assim Sub-dunas Mas era em um aeroporto É... Realmente ele parece um aeroporto É... Realmente ele parece um aeroporto E aí 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 Então vem comigo E aí Essa espécie misturada? Que maneira de um templo pagano que é o suficiente? Focus, estamos aqui para os moldes. Não se torne. Oh, que horror que nos espera nos espera em um lugar. Não, não gostei. Ah não, tem uma passagem aqui. Daqui a pouco o Zinha começa a pular em cima do carro. Se você tiver em casa, encontre as luzinhas. Eu não acredito que estou aqui para pegar a merda de uma luzinha para aquele cara, mano. Olha a moral. Nossa, que merda. Caraca, está complicado aqui o negócio. Além de escuro, está cheio de armadilha, mano. Olha aquilo ali. Tem que passar bem de boas do lado. Vou nem encostar mais nesse negócio e um bagulhinho dele e ele explode no meu carro. Ai, gracinha. Olha lá, tem nego lá. Ah, safados. Como que eu vou baixar a ponte? Ah, já sei. Vou ter que passar por aqui. Ah, garoto espertinho. Quantos de vocês vão estar aqui? Putz, perca eu trouxe a munição de... Por que eles não atacam? Caraca, velho. Aí é a munição para nós. Munição para nós. E o negócio é que eu vou sair dando um tiro de todo mundo, mano. Ah, seus viados. Vocês estão trolando. Mano, esses caras estão armando uma emboscada para mim. Só pode. Vamos sair daqui, então. Vamos lá. Finalmente chegamos. Meu Deus. Olha as noizinhas dos pisca-pisca ali, mano. Deve ter pouco nego aqui, né? Deve ter pouco nego aqui, né? É Natal, gente. Com licença aí, tô pedindo educadamente. Já tá todo mundo morto, velho. Aos caras que vieram buscar as luzinhas. Pro malucão lá, morreu tudo. Só que agora é o Max, mano. Agora é o Max com uma espingarda aqui, muito pica das galáxias. Caraca, mano. Lembre-se de usar a lanterna em áreas escuras. Já tô usando. Relaxa. Tá tudo sob controle. Caraca, mano. Pra onde tá levando eu esse negócio? o avião que vai ficar fora? O avião é o avião todo quebrado todo f... O avião todo quebrado todo f... O avião todo quebrado todo f... O avião todo mundo fugido aqui, mano. Vai aparecer tudo de uma vez só, mano. Fiquem vendo. Deixa eu dar aquela... Ih, tem nego atrás! Tem nego atrás! Nossa, que susto ali, velho. Que susto! Meu Deus! Que merda, velho. Também é um susto. Eu vou olhar todos os banheiros pra ninguém me pegar por trás. Meu Deus, que susto, velho. Isso é filme de terror agora? Jogo de terror? Mano, esses caras estão se escondendo de mim. Mano, não é normal esses caras ficarem correndo. Sério. Faltou uma lá, que eu deixei lá pra trás, mano. Aqui, ó. Tá um pouco longe, mas compensa. Aí, foi por aqui que a gente parou, hein. Ah! Meu Deus! Eu já li o... Meu Deus! Meu Deus do céu, eu tenho tudo agora. Gente, mano, que merda. Peraí, acorda, Lucas. Olha só com esse negócio. Meu Deus do céu, mano. Que merda. Olha lá o carinha ali, ó. Você é doido, cara. Eu tô muito ferrado. Sério mesmo. Me dá a luzinha aí. Pegue os bulbos e saiba. Ai, que merda. Vai aparecer 500 negócios atrás de mim agora. Meu carro tá ali. Meu carro tá ali, gente. Meu carro tá ali. Só ir nele. Por favor, gente. Tá escutando barulho. Tá fechando tudo. Ah, não, cara. Que merda, cara. Ai, socorro. Toma tiro, seus otários. Toma tiro. Que tamanho. Toma tiro. É assim que eu mato. Quero nem saber. Agora ferrou. Ai, seus covardes. Sai pra fora. Pega o Magnum Ops. Não, vai no carro. Corre. Corre, pelo amor de Deus. Eu tô tentando escapar, velho. Eu não quero lutar, não. Meu negócio é assim mesmo, velho. Meu negócio é esse aqui, ó. Sai correndeiro. Eu quero que vocês se ferrem, mano. Aí, ó. Caraca, o bagulho saiu do meio do nada. Beleza. Pronto. Destruímos. Destruímos. Eu preciso seguir um caminho aqui, mano. Não sei qual caminho que eu vou. Peraí, por onde eu tenho que ir? Escapar das dunas. É por aqui mesmo. Meu Deus, cara. Ai, cara. Não. Eu desespero isso, velho. Eu desespero, na moral. Mano, fizeram um bagulho de terror ali, cara. Literalmente. Fizeram uma emboscada muito louca. Ai, caraca, mano. Existei só um pouquinho. Tá tudo sob controle. Começou... Vai começar a cair coisa. Eita, mano. Nossa, que droga, cara. Droga, que droga, mano. Preciso escapar daqui. Pode aparecer mais, filho. É só um. Morpão de trovão aqui. Destrói num tiro só, mano. Mais um. Pode vir. Ah, só que atrapalha a minha visão aí, né? Tá atrapalhando a minha visão. Com gentileza. Poderiam vir com menos frequência? Caraca, tá muito insano isso aqui, velho. Tá saindo. Tamo saindo, galera. Tamo saindo, pessoal. Meu Deus, deixa eu sumir daqui. Deixa eu sumir desse lugar, pelo amor de Deus. Não, Lucas. É emoção isso aí. É muita emoção. Sai, hein? Aí. Uhul! Meu Deus, velho. Que merda, velho. Eu não vou voltar aqui nunca mais na vida. Não quero. Retornar ao Volt Cryer. Tem como dar TP lá, não? Beleza, retornamos aqui. Vamos entregar a missão pra ele. Pra ele ser feliz. Ó, nós é o bichão, hein, mano. Ó aqui seus doiszinhos, ó. Seus pisca-pisca de Natal. É, mano. Há, 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 há. Eu estou espalhando por milho. Você ainda está vivo. E agora eu estou se juntando com os Reis. Parece que você ganhou. Let's see. That could work. Ah. We'll just have a little accident. And Presto, a new contestant. What's your hand, Lightfoot? One more thing. You need a partner. Someone cleared for fighting at the Gastown races. Well, there's too many left to choose from. I'd hurry. Missão da história concluída, dançando com a morte. Eu dei ao Volt Cryer o que ele queria e ele me registrou nas convívidas da Vila Gasolina. Mas eu ainda preciso encontrar outro competidor. Ah, é não? Tipo, é um desafiador. Eu preciso desafiar alguém. Bom, galera. Então é isso aí. Eu vou finalizar esse episódio por aqui, beleza? Conseguimos aqui adentrar na Vila Gasolina, mano. Meu Deus. Que lugar pica, mano. Mas onde que fica o escopo? Na onde, cara? Precisamos encontrá-lo. Bom, galera. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí por terem assistido. Se possível, aí se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Avalie o vídeo que é muito importante. Deixe um comentário que eu vou estar lendo e respondendo. Também ajuda pra caramba na divulgação, beleza? Então é isso aí. Valeu. Fui.